Música Foi realizada no Centro de Prevenção à Saúde do Idoso Materrado uma palestra com a fisioterapeuta Sandra Santiago. Ela que é especialista do método Meishineide, teve como tema de sua palestra Cuidando da Saúde dos Seus Olhos. Esse ciclo de palestras tem dois objetivos. O primeiro é ensinar as pessoas a terem autocuidado. Autocuidado tanto com os olhos quanto com o resto do corpo. O segundo é divulgar a vinda de Meishineide ao Brasil, que será dia 7 de agosto. Você é a única profissional da região que trabalha com o método. Como ele funciona? Sim. Aqui na região sul-fluminense só tenho eu como terapeuta self-healing. Esse método foi desenvolvido por um ucraniano que nasceu cego. E aos 17 anos, sem aceitar a sua condição de cegueira, já tinha uma carteirinha registrada como legalmente cego pelo Estado de Israel, ele resolveu buscar a cura da sua patologia. E aí ele descobriu, através de uma amiga bibliotecária, outras pessoas, exercícios baseados no método de um oftalmologista americano, o Dr. Bates. E ele começou a fazer obsessivamente esses exercícios. Como ele tinha menos de 1% de luz que atravessava a sua retina, ele conseguiu desenvolver a sua visão funcional. Então, depois de um ano, aos 17, 18 anos de idade, ele já tinha mais de 60% de sua visão funcional. Hoje ele tem carteira de motorista, dirige na Califórnia, mora em São Francisco, na Califórnia. Tem uma escola de self-healing na Califórnia. E ele divulga, e com isso ele desenvolveu um método. O método Meir Schneider Self-Healing. Self-Healing de autocura. Meir Schneider é o seu nome. E ele passou a divulgar pelo mundo inteiro o seu método. Escreveu vários livros, tem cinco livros publicados. Inclusive, o último livro ele lançou aqui no Brasil, há dois anos atrás. Saúde visual para toda a vida. E tem vários DVDs, CDs, audiobooks. Tudo voltado para o trabalho, tanto de visão quanto corporal. Porque ele descobriu, através dele próprio, que quando ele trabalhava o corpo, seus olhos funcionavam melhor. E aí ele começou a aplicar em pessoas que tinham problemas corporais também, não só problemas visuais. E ele começou a ver melhor em distrofias musculares progressivas, esclerose múltipla, sequelas de poliomielite. E aí ele foi desenvolvendo, ao longo do tempo, um método que trabalhava tanto o corpo quanto os olhos. É possível que os pacientes que utilizam o método voltem a enxergar? Olha, o nome do método já diz, é um método de autocura. Ou seja, 90% ou 99% do método depende da pessoa. Então, nós somos educadores Self-Healing. Nós ensinamos, orientamos as pessoas a utilizarem as ferramentas do método, que podem ser utilizadas 24 horas por dia, serem colocadas, aplicadas nas suas atividades de vida diária, suas atividades laborativas. E, então, a melhora dessa pessoa vai depender da sua força de vontade, do seu esforço próprio. Mas é claro que cada caso é um caso. Como funcionam os exercícios? Olha, nós utilizamos quatro ferramentas no método. A gente utiliza muito a respiração, com o objetivo de trazer bastante oxigênio para o corpo e deixar com que os músculos, todas as células corporais, fiquem bem oxigenadas. A gente utiliza a massagem para trabalhar a consciência corporal, para trabalhar o relaxamento, porque não existe um corpo ou olhos que funcionem bem que estejam tensos. Imagina assim, você chega no final do dia e você percebe que está com a visão embaçada. Por que você está com a sua visão embaçada? Porque seus olhos estão tensos, porque sua musculatura da face está tensa, porque sua musculatura da nuca, que carrega toda essa tensão, está extremamente tensa, não deixando com que circulação chegue até seus olhos. E aí você enxerga pior. Então, a gente utiliza a respiração, a gente utiliza a massagem, a gente utiliza movimento, tanto movimentos corporais como muitos movimentos visuais, e a gente utiliza visualização. Você ensinar, através da visualização, o seu cérebro a executar a tarefa da maneira mais correta possível, ou enxergar uma imagem da maneira mais nítida possível. E ele pode ser usado a partir de qual idade? Desde bebê. De bebê até os últimos dias. Porque é um método que é utilizado tanto para prevenção quanto para tratamento. Então, a gente pode utilizar desde a tenra idade. Nas escolas, como prevenção de desordens visuais. Porque, hoje em dia, ele é um método muito importante para as crianças. Porque nossas crianças já nascem com os olhos nos iPads, iPods e esses I da vida. E aí, muita televisão, visão próxima. Então, as crianças não trabalham visão periférica, não trabalham olhar longe, não trabalham luz natural nos olhos. Antigamente, a gente brincava nas praças, a gente corria nas ruas, a gente olhava a distância, a gente jogava bola, jogava queimada, tinha que estar atento à periferia. Hoje, as crianças estão olhando só para o central. Então, o método trabalha muito isso. Inclusive, nas palestras, eu gosto sempre de mostrar o exercício de visão periférica. Porque as pessoas veem o quanto nós não desenvolvemos nossa visão periférica. Na própria palestra, elas observam que elas começam a enxergar com mais amplidão, porque a gente faz um exercício de estimular a periferia. As palestras são abertas para todo o público? Público em geral. Elas são gratuitas, essas palestras que fazem parte do projeto. São palestras gratuitas e qualquer pessoa pode assistir. Que as pessoas venham com disposição para se exercitar. Porque aqui a gente trabalha o tempo inteiro. Parece que a gente está numa missa. Porque a gente senta, levanta, roda, pula, tampa o olho e faz várias brincadeiras durante a palestra. Esse evento faz parte de um ciclo de palestras que estão sendo realizadas em vários pontos da cidade. Com a finalidade de divulgar a vinda do ucraniano Meir Schneider, desenvolvedor da técnica. Quanto será a palestra do Meir Schneider? A palestra do Meir Schneider vai acontecer dia 7 de agosto, às 19h, no auditório da UF do Aterrado, da Vila Americana. E será de 19h às 21h, gratuita. Eu peço só para que as pessoas que venham à palestra do Meir Schneider, até mesmo as minhas palestras, que tragam um quilo de alimento não perecível para que a gente possa doar entidades beneficentes. E no dia 8 de agosto, o Meir Schneider vai dar um workshop de 8 horas, Transforme a Saúde de Seus Olhos e Seu Corpo com o Meir Schneider. Onde as pessoas vão passar o dia inteiro aprendendo autocuidados diretamente com o Meir Schneider. Tudo com tradutora, tradução simultânea. Precisa fazer inscrição para participar? Para a palestra é só chegar, sentar e assistir. Para o workshop as inscrições são comigo e as vagas são limitadas. O método tem atraído ao público, que vem acompanhando a palestrante durante todo o ciclo. Olha, eu acho muito interessante, porque é uma maneira de você se tratar bem holística, né? Como o meu trabalho também. Então você, com pequenos exercícios e com bastante entusiasmo, com bastante constância, você tem muito bons resultados. E você trabalha com o quê? Eu sou terapeuta ayurveda. E a terapia que eu trabalho também tem muito esse propósito, de você se tratar sem tanta medicação, sem óculos, sem lentes, né? Você se trata de uma maneira bem saudável e com excelentes resultados. Célia, você já usou do método Meir Schneider? Sim, eu utilizo. Em agosto de 2014, eu tive um diagnóstico de catarata. Eu fiquei apavorada, porque eu nunca fiz cirurgia e não quero fazer cirurgia de catarata. Aí comentei com uma médica amiga minha, e ela me falou dessa palestra que está tendo aqui hoje. Aí eu vim no mesmo dia. Comecei a fazer os exercícios. Tive algumas sessões com a Sandra. E voltei no médico seis meses depois, a minha catarata sumiu. E voltei no médico seis meses depois. E voltei no médico seis meses depois. E voltei no médico seis meses depois.